Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com o Need for Speed Payback aqui no canal. Galera, vamos ver o que é isso aqui. Isso aqui é Drift? O que é isso? É Salto? É Drift? Eu não sei. Mas então galera, estamos aqui de volta com o Need for Speed Payback aqui no canal. Então, já deixa o seu like aí, já se inscreva no canal. Quem não for inscrito ainda, galera, muito obrigado aí pelo apoio. Muito obrigado pelo tudo, galera. Estamos juntos mesmo aqui nessa série que está demais, beleza? E é o seguinte, no vídeo passado a gente achou um carro abandonado que foi um Mustang em 1965, né galera? E agora a gente tem que encontrar mais peças. A gente achou só o chassi dele. A gente tem que achar agora bloco de motor, peças de carroceria A, peças de carroceria B e rodas para conseguir restaurar ele. Então galera, nesse vídeo aqui eu vou tentar achar as outras peças. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver. Eu queria deixar aberto. Eu queria deixar aberto, galera, o... O mapinha, aquele mapinha ali de casa abandonado para ver onde que está. Mas ó, um deve estar aqui na esquerda, né? Aparentemente, né? Ó, acho que um está aqui, galera, ó. Com a certeza. É, um está aqui. Agora eu tenho que achar algum lugar para eu dar viagem rápida. Não tem um... Aí, tem só esse posto por aqui, mano. Só o posto, né? Que eu posso dar viagem rápida. É, aparentemente sim. Então eu vou dar viagem rápida aqui no posto. Quando achar o carro eu volto com vocês, galera. Então galera, cheguei aqui na área do carro, né? Vocês podem ver que já está piscando aqui. Deixa eu desativar aqui o mapa. Já está piscando. Acho que ele está aqui na esquerda, ó. É ele aqui, a chama. Mais uma pecinha, então. Opa! Meu Deus, como é que eu... Agora, como é que eu chego aqui, né? Como é que eu chego aqui nessa montanha, dentro dessa pedra, né? Só esse é o problema. Dá para subir por aquele lado? Mano, eu só não estou entendendo como é que sobe aqui. Mas está tranquilo. Mano, não dá para subir, velho. Será que eu vou ter que pular? Tenho que subir em algum lugar mais alto e pular. Vamos ver se eu consigo aqui, ó. Meu Deus, ele está derrapando muito o meu carro. Não está conseguindo subir, não. Meu Deus, quando eu conseguir subir ele, eu volto. Realmente, galera. Tem uma rampa aqui, ó. A rampa aqui. Deixa eu ver se eu tenho que pegar um pouquinho mais de... Ah, não devia ter feito isso. Nossa, todo cagado. Vambora, velho. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não. Ah, não, mano. Cara, até vou pegar uma peça de carro. Estou dando rage, mano. Consegui, velho. Está louco, mano. Está louco. Que dificuldade é essa? Para que colocar o negócio aqui, mano? Que isso. Aí, ó. Mais uma peça encontrada. Então, vamos lá para a próxima, galera. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada aqui, velho. Tem uma aqui que tem um rio, né? Aí, ó. Vou deixar a imagem. Eu queria fazer isso. Deixar a imagem. Né? Aqui para a gente dar uma olhada, ó. Tem um rio cortando. É uma cidadezinha pequena. E tem um rio cortando ela, né? Vamos ver. Ó. Tem esse rio cortando essa cidade aqui. É, esse rio aqui não é. Ou é? Não. Não é, não. Vamos ver aqui. Cidadezinha pequena, mano. Nossa, velho. Esse aqui está muito difícil. Esse aqui também pode não ser um rio, né? Pode ser uma avenida. Eu estou achando que é rio aqui, viajando. Caramba, galera. Quando eu achar, eu volto, velho. Não é possível. Achei, galera. Achei. É isso aqui, ó. Isso aqui não é um rio nada. Não é um rio nada. Está aqui no meio, mano. Bom que tem um posto aqui do lado, ó. A gente faz uma viagem rápida. Não vou precisar nem cortar o vídeo, não, velho. Está na mão. Isso aqui demorou um pouquinho para eu achar, viu? Eu estava achando que era um rio, era uma avenida. Nada a ver. Nada a ver, né, mano? Eu estava viajando. Está aqui. Tá, mas até agora não apareceu nada, né? Ah, mas não é aqui não, velho. É aqui, galera, ó. É essa parte aqui, ó. Não, espera aí. Está estranho. Não é aqui não, velho. Nossa, eu jurava. Será que é aqui? Deve ser aqui, então. Não sei, velho. Estou em choque, galera. Estou completamente em choque, velho. Não sei. Ah, achei. Achei. É aqui mesmo. É por aqui mesmo. Meu Deus do céu, velho. O que está acontecendo com... Destruindo o carro? Ah, está ali em cima, ó. Ih, eu não vou conseguir subir aqui já mais. Agora é o problema que vem, né, velho? Como é que eu vou subir lá? Porque é o negócio que é lá em cima, cara. Aí tem que pular também, quer apostar? Ah, beleza. Aqui dá para subir aqui, ó. Pelo menos isso. É, mas tem que pular também. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Tá, como é que eu vou pegar a reta? Ah, tem que vir lá de trás, ó. Tá bom. Esse aqui está um pouco mais fácil. Esse aqui já tem a reta própria para a gente pular. Pulei demais? Pulei demais! Pulei demais! Freia! Nossa! Estou passando mal, galera. Pelo menos aqui conseguimos. Vamos lá, mais uma pecinha. Agora falta só mais duas, mano. Vamos ver aqui o que falta. Está faltando peça de carroceria B, né? E o outro ali. Vamos ver aqui agora. Marcar no mapa. E quando achar... Vamos deixar aqui com vocês mesmo. Que está bom. Tem umas curvonas, né? Deve estar para essa parte aqui. Ah, já achei, eu acho, hein? Eu acho que eu já achei. Não parece, velho, ó? Não. É, galera. É aqui mesmo, ó. É aqui mesmo. Acho que é aqui, ó. Acho que é aqui, velho. Quase certeza. É aqui mesmo. Nossa, o problema é o seguinte, mano. Não tem nada por perto lá. Eu não tenho nada por perto. Não tem nenhum posto. E tal. Então eu vou andando mesmo de carro. Quando eu estiver chegando lá, eu volto com vocês. Beleza, galera. Achei aqui, ó. Tem que ver onde que ele está agora, né, mano? Onde que você... Aí, está ali, ó. Está ali. Vamos lá. A gente vai ter que pular também em algum lugar aí, né? Vamos ser o Homem-Aranha de novo. Está para cá, parece que sobe, né? Meu Deus do céu, cara. Ih, já parou de tocar o sininho ali do carro. É, está ali. Será que eu subo lá como? Nossa, está muito difícil para subir lá, velho. Eu vou ter que ir ali. Eu vou ter que ir lá atrás e depois arrumar um jeito de subir em uma montanha mais alta para pular naquela, né? É o jeito. Beleza, galera. Eu acho que eu achei o que eu tenho que fazer, tá? Difícil para caramba achar isso daqui, ó. Tem uma rampa aqui, vocês estão vendo? Vamos ver se eu consigo pular nela aqui, ó. Ó, beleza. Acho que foi, hein? Beleza, galera. Nossa, é difícil só achar isso daqui, velho. Está louco, mano. Ô pecinha difícil, viu? Meu amigo. Nossa, acho que falta só uma agora, né? Vai faltar só uma agora, galera. É, realmente. Deixar aqui no mapa e vamos ver onde está isso daqui. Deixa eu tirar o zoom aqui do mapa. Vamos ver o que parece aqui. Vamos lá. Ó. Acho que é aqui, ó. É aqui mesmo, galera, ó. Já era, é aqui. Nossa senhora. Só que eu vou ter que andar de novo. Não tem nada. Vamos fazer uma viagem rápida para cá. E aqui a gente vai conseguir chegar ali um pouco mais rápido, né? Beleza, galera. Achei o carro, tá? Achei a última peça. Está aqui. Agora como é que eu vou conseguir pegar ela? Deixa eu ver, mano. Sempre aquela dúvida, né? Vou ter que subir nessa montanha aqui, ó. Para vir lá de cima e pular, né? Acho que é o jeito, galera. Então quando eu arrumar aqui tudo... Ah, não. Espera aí. Não consigo subir aqui? Sobe! Não vou conseguir, não. Então quando eu tiver mais ou menos no esquema aqui, galera, eu volto aqui com vocês, velho. Isso é difícil pra caramba até achar um jeito. Que aparentemente tem essa rampa aqui, galera. Será que é essa rampa? Vamos ver. É. Beleza. Vamos coletar aqui a última peça. E o carro abandonado é nosso agora. Totalmente restaurado. Bonito. Beleza, vamos ter que voltar pra garagem agora, né? Mas tem como voltar pra garagem por aqui? Não, né? Acho que não. Deixa eu ver aqui, galera. Quer a garagem? Mas quer auto-peças? Deixa eu ver aqui. Garagem. Preço. Por que 25 mil? Olha, tô de cara. Por que 25 mil, velho? Como assim? Viagem rápida zero. Aí sim, hein? Aí eu fico feliz. Viagem rápida zero. Eu fico totalmente feliz. Ó. Tá falando aqui que esse Mustang seria bom usar ele pra... Drag, né? Pelo que eu vi ali, ele é bom no drag. Ele empina e tal. Vamos lá, então. Primeiro carro. Selecionar. Tá, ele pode ser restaurar em qualquer tipo de classe. Restaurar. Como classe de corrida. Restaurar como carro de drift. Como carro de arrancada. Carro de fuga. E off-road. Ou ele vai ficar como carro de arrancada, galera. Ouvi ele ali no... Desejo usar seu carro novo. Ó. Carro novo, hein? Eu senti. Vamos lá. Sim. Vamos ver aqui como é que ele tá, o menino. Como é que o menino tá. Sucata para o modelo de série para o super carro. Os carros abandonados são os veículos mais flexíveis. O vado substitua peças para começar a personalizar o visual do seu carro. Melhora para o nível 300 para desbloquear super classes. Nossa, elas ofereceram as opções mais extremas. Nossa, velho. Que tradução, hein? Que tradução, hein, meus amigos? Que tradução. Vamos ver itens estéticos aqui. O que é que a gente tem? Nada. Exterior. Biblioteca. Vamos dar uma olhada aqui na biblioteca do pessoal. Pera aí. Biblioteca. Eu quero ver o pessoal aqui, ó. Em alta. Vamos ver o em alta aqui como é que tá, galera. Nossa, essa vermelhona aqui tá espetacular. Olha essa vermelhona. Eu quero a vermelhona aqui, ó. Isso aqui também ficou bonito. Oh, ah não. Pera aí. Pretona, galera. Pretona com a faixa. Ralar a veloz e o curioso desafio em Tóquio, hein? Nossa, mas demora muito o loading aqui para carregar, né? O loading para... Para a gente ter uma pré-vitalização demora muito, mano. Vamos, filho. Eu quero ver como é que ficou. Não dá para ver, mano. Galera, gostei muito desse vermelho com essa faixa preta, velho. Olha isso. Olha isso. Olha esse vermelho com essa faixa preta aqui, ó. Nossa senhora, velho. Espetáculo. Espetáculo mesmo. Vamos ver esse prata. Deixa eu ver esse prata aqui. Problema que está demorando demais, velho. Isso aqui é deixa para lá. Vamos usar o vermelho mesmo por enquanto. Depois a gente muda, né? Editar exterior. Não dá. Adesivo não. Esse aqui eu não quero. Compartilhar não. Agora vamos ver aqui. Regulagem de suspensão. Tá. Altura. Altura eu vou deixar um pouco mais baixo. Deixar na média aqui, ó. Tá bom. Vamos ver aqui. Customização visual. A gente não vai ter nada liberado, né? Eu vou deixar o vidro dele preto. Que eu curto. A gente vai ter nada liberado por enquanto, galera. Nada mesmo. Só isso aqui. Para-choque a gente vai ter alguns horríveis. Mas tudo bem, né? Placa de carro. É. Nada demais. Então está aqui o nosso Mustang. Galera, espero que tenham gostado. Vamos ver o que a gente pode colocar de... Está equipado, né? Eu quero ver. Quero, quero comprar. Só que isso aqui não compra nem aqui, não. Entendi. Beleza. Entendeu, galera? Então aqui está nossos três carrinhos agora. Mustangão. Subaru. E o Honda S2000, né? Espero que tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, vocês já sabem. Deixem o seu like. Se inscrevam no canal. Que não foi inscrito ainda. Tamo junto. Muito obrigado. Falou. Fui. E aí Obrigado.